Por que que é importante viajar? Por que que é importante você estar em contato com culturas diferentes, pessoas diferentes, processos diferentes, comportamentos diferentes, porque você abre possibilidades. Como assim abre possibilidades, né? Quando você abre possibilidades, você enxerga o mundo de outra maneira. Então, como assim? Quando você está no teu mundo, quando você está fechado no teu ambiente, você fica muito com o ar viciado, né? Você está sempre respirando aquele mesmo ar, tendo os mesmos estímulos. Isso é muito importante. Quando você tem os mesmos estímulos, como a nossa mente funciona muito com gatilhos, se, então, se, então, o tempo todo, se eu estou com a escova de dente na minha mão, com a pasta de dente na minha mão, é de manhã, eu estou olhando para o espelho, então eu vou escovar os dentes. Ou seja, é um estímulo, um gatilho, que faz com que eu entre na rotina de escovar os dentes. Mas quando eu sou exposto a estímulos diferentes, entram coisas diferentes na minha mente que antes não tinham entrado. Então, o cérebro, ele tem que meio que encontrar novos caminhos. Quando você... E aí vem as novas ideias, vem novas maneiras de ver o mundo. Então, quando você vai para um lugar diferente, o que acontece é que você começa a ter estímulos diferentes na sua mente e aí você começa a combinar coisas diferentes na sua mente. Então, você tem lá dez coisas que são sempre as mesmas e aí, de repente, entra uma décima primeira coisa que é completamente diferente e aí você cria novas combinações. E com novas combinações de ideias, de conceitos, de visões de mundo, nascem novas ideias para você responder as perguntas fundamentais que estão na sua mente. As perguntas fundamentais são aquelas de como que eu escalo o meu negócio ou então, como que eu resolvo o meu dilema família-carreira ou então, é aquela pergunta que está na sua mente. E isso daí, você não consegue... Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito que é um estado mental que criou o problema não é capaz de resolver o problema. Então, se você está num estado mental e aquele estado mental foi que criou um determinado problema, você não consegue resolver o problema, você não vai conseguir resolver com aquelas mesmas variáveis. Você tem que ter variáveis diferentes. E aí, com essas variáveis diferentes, você consegue resolver o problema. Então, você tem que abrir para se abrir para novas possibilidades. E aí, quanto mais novas possibilidades você tem, mais variáveis diferentes você coloca dentro da sua mente para que você combine coisas diferentes para daí você tenha ideias diferentes para resolver um problema. Porque agora, com novas possibilidades, você já está num outro estado mental, não aquele estado que criou o problema ou que não consegue resolver o problema. Então, viajar é muito bom por causa disso, porque você se abre a novas possibilidades, a novos estímulos. E, logicamente, você não precisa viajar para isso. É só você se colocar em situações diferentes. Eu, por exemplo, pela primeira vez, eu vou tomar um creme de lagosta. E eu não tenho a mínima ideia de como é que isso funciona. Mas isso é um estímulo diferente. se abra a novas perspectivas, se abra a novas possibilidades, se abra a novos estímulos para que você preencha a sua mente com coisas diferentes para daí sair a inovação.